Então, pegando aqui a sequência em do maior, os acordes, primeiro grau, do sétimo mais, segundo grau, ré menor com sétima, terceiro grau, mi menor com sétima, fá com sétima maior o quarto grau, sexto grau, lá menor com sétima, si, meio diminuto o sétimo grau. A gente vai usar as pentatônicas quando o acorde fica muito tempo parado, por exemplo, num do, a gente vai poder usar a penta começando do ré, a penta começando do mi, seria uma penta dórica, no modo de do maior, a penta de mi frígio, seria o mi, quer dizer, no caso, depois o eólio, depois o lócrio, que é o sétimo grau. Então, segundo, terceiro, sexto e sétimo grau, fazendo o ré, ré, fá, sol, lá, dó, ré, mi, mi, sol, lá, si, ré, mi, lá, lá, dó, ré, mi, sol, lá, e o si, é a única que vai ter uma diferença que vai dar uma quinta diminuta, mas se ré, mi, fá, natural, que vai dar essa quinta diminuta, e o lá, mas pode usar tranquilamente. Seria isso aqui embaixo. Vou colocar um pouco aqui, fazer... O ré, aí passaria direto para o mi, lá, si, Aí misturando elas, né? Então, bom divertimento aí. Esse tom, qualquer, pode aí fazer nos doze tons. Esse aí foi feito em do maior, tonalidade do maior, usando segundo grau, terceiro grau, sexto e sétimo. São as mesmas notas, só que alternando. Aí cada um vira a tônica e vai dar essa sensação de modo dórico para o ré, modo frígio para o mi, modo eólio para o lá e lócrio para o si. Tá bom? Valeu. Vou passando coisa aí.